CEMEIS, escolas municipais, postos de saúde e prefeitura. Quem precisou de algum serviço público nessa sexta ficou sem atendimento. O feriado do dia 20 de junho, na quinta-feira, foi prorrogado para sexta-feira. A decisão veio do prefeito Luiz Francisco Oninetto, através de um decreto. Para os servidores, a decisão do prefeito foi um dia a mais para o descanso. Mas para a população, a decisão não foi tão boa. Para a cidade perde, né? Porque o comércio, sem movimento, não anda, não vai. E quem precisa também de algum serviço público aí, posto de saúde, fica mais complicado? Muito mais complicado, né? E você, o que acha? Do posto de saúde, prefeitura, câmara, essas repartições públicas estarem fechadas num dia que não é feriado? Se a lei é para a população, eles também fazem parte da população. Eles deveriam também estar trabalhando assim o motor do brasileiro. Então, eu acho que isso faz parte para todos. A lei não é para todos. É facultativo. Se é facultativo, se as repartições públicas estão fechadas, então teria que pagar o comércio. Só que o comércio depende das pessoas, depende de todo mundo estar no giro para estar produzindo. Então, eles também deveriam estar trabalhando também para facilitar. Quem pode utilizar esse espaço hoje, por exemplo, ter acesso à saúde, que tem há épocas de campanha de vacina, que acaba perdendo, né? Porque está trabalhando, as mães, os pais, né? Seria mais para isso. Ah, eu acho errado. Você acha que tinha que estar aberto? Está aberto. Por quê? Ah, porque muita gente precisa dos postos de saúde hoje. Então, eu acho que é errado. Você acha que tem que só folgar no dia do feriado? Sim. Ah, eu acho errado. Por quê? É, porque a gente para ficar doente não tem hora, né? Então, eu acho errado. Você acha que a prefeitura deveria fechar só nos feriados ou tem que fazer essa emenda aí de feriado? Não, eu acho que não precisa fazer a emenda. Eu acho que tinha que continuar. Porque recebe tudo certinho, né? E quem precisa tem que ser atendido, né? Ter o feriado só no dia mesmo. É, eu acho. A prefeitura está fechada? Porque ela funciona? Primeiro precisa saber se ela funciona. Eu acho um absurdo. Ontem tudo bem, mas hoje é um absurdo que ela esteja fechada. Você acha que compromete aí o atendimento à população? Tudo. Compromete tudo. Se dá, está parada. Está abandonada. Deveria seguir o exemplo do comércio que hoje está todo aberto? Sim, lógico. E deveria trabalhar o dia todo. Não dá meio-dia às cinco. A Câmara do Vereador também. Ao contrário da prefeitura, o comércio, os bancos, a Câmara Municipal e o PA ficaram abertos nessa sexta-feira. Com os postos de saúde fechados, a demanda dos atendimentos no PA aumentou. Quem precisou de atendimento que não fosse urgência ou emergência, teve que esperar cerca de cinco horas.